Olá pessoal, vamos para mais um videozinho aqui. Dessa vez nós estamos indo em direção a um ponto turístico na cidade de Ponta Grossa, partindo da UEPG. Esse contorno, essa rotatória que acabamos de fazer, é a rotatória que fica na frente da entrada do campus da UEPG. Do lado esquerdo vocês viram também a distribuidora da Coca-Cola. Então nós estamos indo, vamos pegar essa estrada aqui, seguindo em direção ao Buraco do Padre, que é o nome dado a uma cachoeira que existe aqui no município de Ponta Grossa. Inclusive, a região ali do Buraco do Padre, da entrada, do lado esquerdo da entrada do Buraco do Padre, existe o início, a nascente do rio Ribeira, que é o rio que deságua ali no litoral de São Paulo, nas cidades ali de Eldorado, passa ali naquelas cidades ali litorâneas, né? Eldorado e a outra cidade se chama Registro. Aquele riozão, ele sai daqui da cidade de Ponta Grossa, no município de Ponta Grossa. Então, esse é o caminho que nós vamos pegar, essa estrada que nós vamos percorrer, até chegar à entrada, que é uma estradinha de areia. É uma estradinha de areia que fica aqui do lado direito. Nós vamos aí mais 10 minutos percorrendo a estrada e nós vamos chegar na entrada. Beleza? Acompanhe aí. Se você já é inscrito no canal, não esqueça de deixar seu like. e você que ainda não é inscrito, nos acompanha aí em nossos vídeos de viagens de carros, de passeios aqui em Ponta Grossa, no estado do Paraná e no estado de São Paulo. Beleza, pessoal? Fiquem aí com essa viagem curta. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 já o nosso destino, faltando mais um minutinho para chegarmos, então aqui nessa estrada você pode ver que a maioria é uma estrada boa, só não tem acostamento, tem muitos ciclistas andando por aqui, mas é uma boa estrada. Logo mais a frente vocês vão ver do lado direito a entrada, no final do vídeo, a entrada para o buraco do padre, ali vocês tem que andar mais alguns quilômetros, 5 quilômetros mais ou menos, e vocês chegam no local, eu não vou chegar lá nesse ponto não, é só para vocês saberem, no final do vídeo vocês vão ver a estrada do lado direito, é a entrada do buraco do padre lá, do local, do lado esquerdo tem um montezinho, que é onde nasce ali o rio Ribeira, então é beleza, tudo muito simples e fácil aí pessoal, ok? Tem outras locais turísticos, atrações turísticas aqui, que você pode acessar por essa estrada, então venha fazer uma visita. Estamos já chegando aqui no nosso destino, logo ali no finalzinho dessas curvas que é descida, do lado direito nós teremos a entrada para esse local que é o buraco do quadro, é uma curva fechada, então tem que tomar muito cuidado e aqui chegamos na entrada do lado direito, beleza pessoal? pessoal, um abraço, até mais!